Bora lá? Massa! Gente, na parte de contabilidade geral, dentre todos os assuntos que são mais cobrados na prova, eu separei quatro. Olha só, a parte de DVA representa 26% da prova do exame de suficiência. Fluxo de caixa representa outros 26% da prova. Estoque representa 24% da prova. E depreciação mais outros 24%. Gente, isso aqui são dos temas mais cobrados, a representação percentual de como esses assuntos são cobrados na prova. Dentre todos os assuntos, os mais cobrados são esses quatro que eu coloquei para vocês aqui. E qual é a frequência com que isso cai na prova? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. O fluxo de caixa está em 79% das provas. Estoque nos outros 79% das provas. Aí olha para cá agora. De azul, a DVA representa 64% da prova e de roxo aqui, a depreciação, 71% da prova. Depreciação, por exemplo, significa dizer que a cada 10 provas, 7 cai o tema depreciação. Na parte de fluxo de caixa, a cada 10 provas, 8 caem fluxo de caixa. Gente, olha para esses números e vê como esse tipo de questão é relevante, como eles são importantes. Veja como esses assuntos são rotineiramente cobrados. Eu não estou dizendo que são só esses assuntos que caem na prova. Longe disso. O que eu estou dizendo é que, dentre os assuntos mais cobrados, o que se destacam com maior relevância são esses quatro aqui. São os assuntos mais importantes, que mais caem na prova do exame de suficiência. Então a gente tem que dar uma atenção redobrada para eles. Vamos lá então. Gente, fluxo de caixa. Olha para cá. São 27 questões. Quanto tempo você levaria para estudar 27 questões? Não é para ler 27 questões, é para entender 27 questões. Você levaria o quê? Uma semana? Quatro dias? Gente, muito tempo para você estudar um fluxo de caixa. Levando em consideração que você tem aí de duas a três horas por dia para estudar no máximo. Então você teria aí uma semana para poder estudar fluxo de caixa. Veja, vamos resumir fluxo de caixa em um único slide. Não estou dizendo que o resto dos assuntos não sejam importantes. Eles são mega, super importantes. Mas o que cai na prova está aqui nesse slide. Gente, três são os tipos de fluxo de caixa. Operacional, investimento e financiamento. Operacional é tudo que faz parte da atividade fim da empresa. A conta de clientes, a conta de estoque, a conta de fornecedores, a conta de impostos a pagar. Tudo aquilo que fizer parte da operação do negócio, a gente trabalha dentro do fluxo de caixa operacional. Investimento, anota aí as duas palavras-chave que o examinador gosta de cobrar na prova. Imobilizado e intangível. O examinador sempre cobra isso na hora da prova quando ele pede o grupo de imobilizado. E a parte de financiamento? Financiamento é tudo que envolve capital de terceiros, como financiamentos, por exemplo. Agora tem uma pegadinha. Gente, aporte de capital é atividade de investimento ou financiamento? Ah, os óbvios da aporte de capital, eu estou aplicando o dinheiro na empresa, se eu estou aplicando a atividade de investimento. Resposta? Errado. Gente, aporte de capital é atividade de financiamento. Pegadinha grande que o examinador adora cobrar na prova. Se você está colocando o dinheiro, para você que está aplicando é atividade de investimento. Mas para quem está recebendo o dinheiro é capital de terceiros, é atividade de financiamento. Mas sabe por que é capital de terceiros e é o sócio que está botando dinheiro na empresa? Gente, não faz parte da atividade de fim na empresa o sócio ficar colocando dinheiro todo tempo na empresa. Senão ele quebra. Quem tem que botar dinheiro na empresa são os clientes. É a compra e a venda do serviço, é a compra e venda de mercadoria que tem que fazer o negócio girar. Então é a conta de clientes que bota dinheiro dentro de casa, não é a conta de capital social, tá? Então aporte de capital é atividade de financiamento, não é atividade de investimento, beleza? Outro detalhe, outro cuidado que você tem que ter de importante. Gente, e se o sócio botar um terreno dentro da empresa, entra aonde no fluxo de caixa? Resposta, atividade de investimento? Não. Atividade de financiamento? Também não. Pera aí, Oswaldo. Se não é atividade de financiamento nem de investimento, é atividade de quê? De nada. Como assim de nada? Simplesmente por um motivo, gente. Para poder entrar no fluxo de caixa tem que ter dinheiro. Transacionou dinheiro? Não. Transacionou um bem suscetível de avaliação em dinheiro. É diferente. Olha aí a concepção da coisa como muda. Aí é atividade de nada. Não entra no fluxo de caixa, tá? Então cuidado aí com esse grande detalhe. Agora, se o sócio pegar, colocar dinheiro na empresa, atividade de financiamento. E eu pegar esse dinheiro e comprar um terreno, aí sim, entraria consumindo na atividade de investimento. Porque seria um item que está consumindo o meu dinheiro. Mas se foi o próprio terreno que entrou, ele não entra no fluxo de caixa, tá? Então cuidado com essas pegadinhas. Como é que eu monto um fluxo de caixa? Gente, conta de ativo e fluxo de caixa. Conta de passivo, fluxo de caixa. O que eu tenho que entender é que o ativo é inversamente proporcional. E o meu passivo, ele é diretamente proporcional. Como assim, Oswaldo? Toda vida que o meu ativo aumentar, o fluxo de caixa diminui. Toda vida que o meu ativo diminuiu, o fluxo de caixa aumenta. Pera aí, vamos entender isso aqui melhor. Vamos supor, se eu comprei estoque, o que acontece com o meu dinheiro? Diminui. Então veja que o meu ativo está aumentando, o meu fluxo de caixa diminuindo. E se eu tiver diminuindo a minha conta de clientes, por exemplo? Significa dizer que está entrando dinheiro na empresa, concorda? Então, está aumentando o fluxo de caixa e diminuindo o meu ativo. Então o ativo, ele é inversamente proporcional. Já o passivo, ele é diretamente proporcional. Então com isso, a gente mata as questões de fluxo de caixa. E aí veja, passo a passo para a gente montar um fluxo de caixa. São cinco etapas. Primeiro passo, eu tenho que pegar o lucro líquido que está na DRE. Segundo passo, fazer os ajustes ao lucro líquido. Terceiro passo, encontrar o lucro ajustado. Quarto passo, montar os fluxos de caixa. Operacional, investimento e financiamento. E depois validar o saldo final do fluxo de caixa. Oswaldo, não dá tempo fazer isso na prova, eu sei. O examinador também sabe disso. Ele não vai cobrar de você o fluxo de caixa inteiro. O que o examinador adora cobrar na prova? Fluxo de caixa operacional. Esse é o campeão. Sempre cai o fluxo de caixa operacional na prova. Quando ele cobra fluxo de caixa, ou é uma questão teórica, ou é uma questão de cálculo que envolve a parte do fluxo de caixa operacional. E é essa que a gente vai resolver aqui agora. Olha o tamanho da questão. Aí você olha para a questão, tua primeira providência é fazer o quê? Por lá, para a próxima questão. Por quê? Gente, a questão sobre fluxo de caixa é enorme. Aí você diz, meu Deus do céu. A gente sempre tem aquela falsa impressão de achar porque a questão é grande e ela é difícil. Na verdade, a questão de fluxo de caixa, obrigatoriamente, é uma questão grande. Porque o examinador vai ter que te dar o balanço patrimonial e a DRE. O balanço porque tu tem que ver a variação das contas. E a DRE porque é de lá que tu vai tirar o lucro líquido e as despesas que não afetam o caixa. É só por isso que a questão é grande. Mas olha aqui como é que a gente vai fazer o cálculo. O examinador te deu aqui a questão. Te deu aqui o fluxo de caixa, te deu o balanço patrimonial e a DRE. Como é que a gente monta essa questão? Vamos lá. Qual é o nosso primeiro passo? Eu tenho que pegar o lucro que está na DRE. Bom, mas eu tive quanto de lucro? Quanto foi o meu lucro? 69 mil. Primeiro passo. 69 mil reais. Está aqui ele. Segundo passo. Encontrar as despesas que não afetam o caixa. Qual é o exemplo clássico que o examinador bota na prova? Depreciação. O examinador adora cobrar depreciação na prova. Gente, onde é que eu acho a depreciação? Ela está onde? Na DRE. É uma despesa que ela não afetou o caixa. Osado, por que a depreciação não afetou o caixa? Porque eu débitei despesa com depreciação e creditei depreciação acumulada. Ela não afetou o caixa. Então vamos aqui. Onde é que eu encontro isso na DRE? Está aqui. 11 mil e 500. Pronto. Está aqui ele. Se na DRE ele estava subtraindo, no fluxo de caixa ele vem somando. É o contrário. E eu acho o terceiro passo, que é o lucro ajustado. Pronto. Agora nós vamos para o quarto passo, que é montar o fluxo de caixa. Atividade operacional, que é o que o examinador está pedindo na prova. Gente, cuidado com a sequência que o examinador vai colocar os dados. A nossa leitura é da esquerda para a direita. Na hora da prova o examinador pode colocar 2017 e 2018. Como ele pode colocar 2018 e 2017. Cuidado com a leitura, porque a variação pode estar diferente se você estiver lendo da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Isso é pegadinha que o examinador pode cobrar na prova. Então veja, aqui ele está cobrando da direita para a esquerda. Então veja, o caixa não entra no fluxo de caixa. É a única conta que a gente não compõe. Por quê? Porque se eu estou montando o fluxo de caixa, a conta de caixa não pode entrar. Ela está fora, tá? Então vamos lá. Minha duplicata a receber tinha 161 mil, passou para 195. Opa, o meu ativo aumentou. O que acontece com o fluxo de caixa? Diminui. O estoque, eu tinha 46, passou para 69. O meu ativo aumentou. O que acontece no fluxo de caixa? Diminui. Imobilizado não entra, porque é atividade de investimento. Vamos para o passivo. Meu fornecedor era 46 mil, passou para 142. Opa, ele aumentou. Se o meu aumentou no meu fluxo de caixa, aumenta no... Se aumentou o passivo, aumenta o fluxo de caixa. Meu imposto de renda e contribuição social não tinha nada. Passei para 41 mil reais. Aumentou, não foi? Se ele aumentou positivo no passivo, positivo no fluxo de caixa. Capital social e reserva não entra no fluxo de caixa operacional. Beleza. Gente, ó. Se eu somar 46 mais... 41,400 mais 96.600, que é a variação, ó, dá 138 mil reais. Se eu somar essa variação de 34.500 mais 23, dá quanto? Dá negativo em 57.500. Bom, 69 mais 11.500 dá 80.500. Se eu pegar 138 mil menos 57.500, dá 80.500. Gente, o fato desses dois valores darem igual foi pura coincidência, tá? Não significa dizer que tem que dar igual, não. O fato é que 80.500 mais 80.500 dá 161 mil reais. E essa é a nossa alternativa correta. Olha que legal. Que questãozinha boa de fluxo de caixa, que aparentemente é muito difícil, mas que você viu aqui, que tem como a gente resolver, ela é tranquila.